emissoras do rádio. Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí, seus baldes? Beleza? Esse é o Tri Mega, um quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTobas. E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Libra para o mês de janeiro de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá! Tri, Tri, Mega, 3, na sequência. Libra, previsão para janeiro de 2017. Janeiro não vai ser fácil para os balanças como são uma base intelectual e natureza sensível. Embora há um ritmo elevado no trabalho, você não tem tempo suficiente para seu amor. Portanto, não é de admirar que pode encontrar alguma falta de confiança da parte dele. Isso não é um motivo para discutir, tudo pode ser resolvido eficaz de uma forma calma. As estrelas inclinadas para os solteiros é por isso que deve sair para a sociedade ou conhecer alguém online. O ar fresco fará que definitivamente se sinta melhor, especialmente antes de adormecer, irá dormir melhor. as suas condições físicas e mentais estão em equilíbrio e é forma como deve ser sempre. Palavras de sucesso são justiça, simpatia, harmonia e intelecto. para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!